Valorize sua história com os produtos da Von Regen. Link na descrição. Basílio II da Macedônia. Nasceu em Constantinopla, no Império Bizantino, por cerca do ano 958. Foi nomeado ao trono em 960 em uma diarquia com seu irmão, o co-imperador Constantino VIII, por seu pai, Romano II, quando tinha dois anos de idade. Por não gostar de política, seu irmão entregou-lhe os poderes, e quando assumiu a coroa, teve um reinado marcado por levar o Império a um auge de conquistas e enriquecimentos em quatro séculos, coisa que fez o país prosperar por décadas. Basílio II reinou, por direito de fato, de 22 de abril de 960 a 15 de dezembro de 1025, ou 65 anos e 237 dias. E isso faz de sua majestade o dono do sétimo reinado mais longo da história. Elizabeth II do Reino Unido. Nasceu em Londres, na Inglaterra, a 21 de abril de 1926. Subiu ao trono em 1952, após a morte de seu pai, o rei George VI, quando tinha 26 anos de idade. A Invencível, como é conhecida, tem seu reinado marcado por uma grande mudança na coroa britânica, onde, além de ceder mais poderes ao parlamento, busca modernizar a monarquia, tentando manter bases tradicionais. Elizabeth II reina desde 6 de fevereiro de 1952, coisa que representa, até o momento, mais de 67 anos. E isso faz de sua majestade a dona do mais longo reinado inglês e o sexto maior da história humana. Francisco José I da Áustria. Nasceu em Viena, na Áustria, a 18 de agosto de 1830. Subiu ao trono após a abdicação de seu tio, o Imperador Fernando I, em 1848, quando tinha 18 anos de idade. Tia Copep, como ficou conhecido, teve seu reinado marcado por eventos que mudaram a humanidade, sendo o principal deles a grande aproximação com o Império Alemão, coisa que resultaria na Tríplice Aliança e na Primeira Guerra Mundial. Francisco José reinou de 2 de dezembro de 1848 a 21 de novembro de 1916, ou 67 anos e 355 dias. Isso faz de sua majestade o dono do quinto mais longo reinado da história. Bacal I de Palenque. Nasceu em Palenque, capital do estado maia de Bacal, a 23 de março de 603. Subiu ao trono dessa cidade-estada em 615, quando sucedeu sua mãe, Saki Kiyuki, quando tinha cerca de 12 anos de idade. O Escudo do Céu, como ficou conhecido, liderou um grande desenvolvimento em seus domínios, coisa que o fez ser o mais respeitado dos senhores da região. E hoje, sua tumba é um dos grandes achados arqueológicos da Mesoamérica. O Bacal I reinou de 29 de julho de 615 a 31 de agosto de 638, ou 68 anos e 33 dias. E isso faz do Arraú o dono do mais longo reinado de um soberano nas Américas e o quarto maior da história humana. Johann II de Liechtenstein. Nasceu em Lednis, na República Tcheca, a 5 de outubro de 1840. Subiu ao trono após a morte de seu pai, o príncipe soberano Aloys II, assim que completou 18 anos de idade. O Bom, como ficou conhecido, além de patrocinar as artes e ciências, fez grandes reformas políticas em seu país, coisa que garantiu cada vez mais direitos políticos ao povo, fortalecendo assim sua monarquia constitucional. Johann II reinou de 12 de novembro de 1858 a 11 de fevereiro de 1929, ou 70 anos e 91 dias. E isso faz de sua alteza o dono do terceiro reinado mais longo da história. Rama IX da Tailândia. Nasceu em Cambridge, nos Estados Unidos, a 5 de dezembro de 1927. Subiu ao trono após o assassinato de seu irmão, o rei Ananda, em 1946, quando tinha 18 anos de idade. O Grande, como ficou conhecido, utilizou de seu prestígio para intervir na política telandesa, onde, além de evitar golpes de Estado, facilitou a chegada da democracia nos anos 90. E em seu país, também é muito lembrado por suas grandes obras de caridade. Rama IX reinou de 9 de junho de 1946 a 13 de outubro de 2016, coisa que representa 70 anos e 126 dias. E isso faz de sua majestade o dono do segundo mais longo reinado da história. Luís XIV da França. Nasceu em Saint-Germain, em Laillée, a 5 de setembro de 1638. Subiu ao trono após a morte de seu pai, o rei Luís XIII, em 1643, quando tinha menos de 5 anos de idade. O rei Sol, como ficou conhecido, foi o responsável por consolidar o absolutismo. E com essa concentração de poder, além de tornar-se um dos monarcas mais fortes da história, foi responsável por fazer a França chegar ao topo das potências europeias. Luís XIV reinou, por direito de fato, de 14 de maio de 1643 a 1 de setembro de 1715, ou incríveis 72 anos e 110 dias. E isso faz de sua majestade o dono do mais longo reinado da história. E por fim, um bônus. Dom Pedro II do Brasil. Nasceu no Rio de Janeiro, a 2 de dezembro de 1825. Subiu ao trono tropical em 1831, após a abdicação de seu pai, o imperador Dom Pedro I, quando tinha cerca de 5 anos de idade. O magnânimo, como ficou conhecido, herdou um jovem país que estava prestes a se desfazer. Porém, com o grande preparo que recebeu, soube garantir nossa unidade territorial e estabilidade política, coisa que nos proporcionou um grande desenvolvimento e o domínio político-militar da região. Dom Pedro II reinou, por direito de fato, de 7 de abril de 1831 a 15 de novembro de 1889, ou 58 anos e 222 dias. E isso faz de sua majestade o dono do vigésimo reinado mais longo da história. E isso faz de sua majestade.